Dizem que é verdade, uma história que aconteceu entre dois jovens, Tonico e Tinoco, cantam no nosso Tarde Vitoriosa, Justiça Divina. Preste atenção nessa letra. Dois jovens se casavam no Arraiá de São José, morava felicidade no seu rancho de sapé, o marido arranjou um amante e desprezou sua mulher. A música que fez sucesso sendo tocada nas rádios AMs de todo o país, na verdade, retrata um fato real ocorrido na década de 40. Lúcida, como ela só, Dona Hilda Gervásio Siqueira, aos 84 anos, é quem nos conta a história. Ela e a filha, Rosilene, moram na cidade de Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro. Fazia pouco tempo que nós tínhamos casado. Como é que ele te contava a história dessa foto? Ele ficou muito emocionado com aquilo e comentava com um, comentava com o outro, mostravam para um, todo mundo ficava em... Um cabulado com a foto. É, com aquilo. Ela nos fala de um casal aparentemente feliz. Este homem da foto era casado com esta linda mulher, de pele clara e aspecto angelical e que estava grávida. O casal tinha em comum essa mulher morena como amiga. Acontece que a bendita amiga era também amante do bonitão aí da foto. Cansada do posto de filial, a morena desejava a todo custo ser a matriz e teve uma ideia pra lá de diabólica. A morena conseguiu, então, convencer o amante a eliminar o problema. E ele um dia se encheu de coragem, mesmo sabendo que a esposa legítima estava grávida. E ele, então, usando um lenço, a matou. Os dois arrastaram o corpo até um pasto distante da casa da fazenda. Ali, cavaram a sepultura e a enterraram. Mas, como diz o ditado, tudo que o homem faz de errado, um dia, acaba sendo descoberto. Dona Hilda e Rosilene têm a prova. Ele matou ela enxergada, enxergada. A esposa legítima mal desceu a sepultura e o bonitão subiu ao altar com a megera. No dia do matrimônio, o retrato como recordação. Dias depois, o fotógrafo, cheio de espanto, levou a foto para o casal apaixonado. Para a surpresa de todos, ali estava a imagem daquela que havia sido assassinada. Mas, que deu um jeito de aparecer na foto, como que dizendo, o que vocês fizeram não ficará escondido. Você viu a data aí da foto, né? Computador, foi uma coisa que inventaram de poucos anos pra cá, não foi? Nem lembro quantos anos faz, mas essa foto é de 1949, não é? Então, não tinha computador, nem televisão tinha. O marido, arrependido, chorou amargamente e confessou o crime. A história, como tantas outras, rendeu uma música, que foi gravada pela dupla sertaneja Tonico e Tinoco, intitulada Justiça Divina. Dois homens se casavam no Arraiá de São José, morava felicidade no seu rancho de sapé. O marido arranjou um amante e desprezou sua mulher.